ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Muita espera, rodoviários cumprem greve e 70% dos ônibus ficam parados nas garagens. Morte, taxista encontrado no Tarumã, Zona Oeste, com sinais de tortura. Comerciante reage a assalto e é morto com um tiro na cabeça no Santo Inês, Zona Leste da capital. Cesta básica aumenta de novo e preço da farinha dobra nas feiras da cidade. Nossa Senhora de Fátima, peregrinação da santa leva 10 mil fiéis à profissão ao santuário na Praça 14. E ainda a exposição fotográfica no centro da cidade reúne amantes da arte e belezas da região. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje pela manhã, quem precisou pegar o ônibus teve que esperar nas paradas. Os rodoviários cumpriram a ameaça de greve. 70% da frota do transporte coletivo ficou parada nas garagens. Em uma das empresas, quatro ônibus foram alvos de vandalismo. Nas paradas e terminais, quem esperava pelos ônibus reclamou da demora. Até agora não passou ainda. Cara, a gente passa quase uma hora esperando o ônibus. Eu fui pegar o 85 na Colônia Tempo de Leite e demorou mais de uma hora pra passar lá. Pra sair de casa, é 5 horas da manhã, tem um atrás do outro. Aqui uns 4 ou 5. Depois de 8 horas, só de hora e meia, hora e meia. Esta vendedora ganhou uma falta no trabalho hoje, já que o ônibus não passou e ela teve que voltar pra casa. Eu saio 9 horas de casa, né? Mas aqui é que é demora, entendeu? Porque lá eu pego o amarelinho, né? Essas combisinhas amarelinhas pra ser mais rápido, entendeu? Porque se eu for esperar o ônibus da linha, eu não chego no trabalho. No Terminal 4, na Zona Leste, 4 ônibus tiveram os pneus furados e os motoristas não saíram da garagem. Nesta aqui, por exemplo, circulam 185 nos fins de semana. Mas hoje, apenas 56 saíram. No início da manhã, os usuários foram surpreendidos com a paralisação de 30% da frota dos ônibus de todas as empresas. E ao longo do dia, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancy Oliveira, percorreu os terminais e garagens de ônibus de todas as empresas para determinar a paralisação de mais 40% da frota. Companhia, a gente sabe que, nesse momento agora, a gente vai parar mais de 40% da frota, como uma decisão judicial. Eu quero citar um apoio de senhores já. Infelizmente, não é isso que queremos. Porém, o Sinetran não sinalizou qualquer mediação, qualquer negociação. Dez empresas paralisaram 70% da frota. Nossa equipe flagrou estes trabalhadores da Global, que foram mandados para casa mais cedo. A gente chegou no terminal e mandaram a gente recolher. Essa já é a 13ª paralisação dos rodoviários em menos de um mês. Eles não entraram em acordo depois de reunir com o Sinetran nesta sexta-feira. Eles pediam reajuste de 20% no salário e dizem que, enquanto não houver acordo, a greve continua por tempo indeterminado. E, mais uma vez, quem sai prejudicado é quem precisa usar o transporte público aqui na capital. E um taxista que estava desaparecido há dois dias foi encontrado morto no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Gleison Serrão, de 25 anos, era taxista desde 18 anos. Segundo a família, ele foi torturado a pauladas e pedradas até a morte. E, até agora, não há suspeitos de crime e ninguém sabe o que realmente aconteceu. A gente não sabe, a gente só quer que as autoridades não deixem mais impune isso daí para saber realmente, investigar o que foi que houve, quem foi que fez isso com o meu irmão, porque tem como saber, porque tem filmagem ali perto onde deixaram ele. O taxista trabalhava à noite e fazia a rota entre Mauazinho e centro da cidade. Segundo os familiares, ele tinha o hábito de ir sempre à casa dele às sete da noite e quarta-feira isso não aconteceu. O corpo dele foi encontrado na noite dessa sexta-feira no Tarumã, Zona Oeste da capital. O carro em que ele trabalhava foi encontrado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele estava sem os dois pneus e sem o rádio de comunicação. Gleison era casado e deixou uma filha de dez meses e outra de dois anos. O corpo foi enterrado no cemitério São Francisco e a polícia investiga o caso. Câmeras de segurança de uma loja de materiais de construção no Santo Inês, Zona Leste da capital, registraram a ação de bandidos em uma tentativa de assalto. O comerciante morreu com um tiro na cabeça. As imagens de segurança mostram quando os dois homens chegaram em uma moto e levaram o comerciante para o caixa da loja. Francisco Lima reagiu e começou a brigar com o assaltante. O comparsa dele vem e dispara contra a cabeça do comerciante que caiu no chão. Segundo informações da polícia, ele não teria dinheiro e isso revoltou os bandidos. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. A polícia investiga o caso. E hoje pela manhã, 250 atletas competiram na segunda Copa Diego Trindade na Vila Olímpica de Manaus. O objetivo era oferecer aos jovens carentes uma oportunidade no esporte. No tatame, esforço e muita técnica. Na torcida, estavam os pais. O Vitor perdeu a luta, mas no esporte se aprende desde cedo que a derrota faz parte da vida. Mesmo assim, o choro foi inevitável. É importante ele competir, participar. E eu sei que a vitória vai vir, é consequência do trabalho que ele vai ter durante a vida. Agora observe esses dois jovens talentos. Cara de poucos amigos e vencedores. Esses dois aí participaram de uma das finais na competição. Depois da luta acirrada, veio o resultado. Alessandro venceu. Se no tatame o campeão foi valente, na hora da entrevista, timidez do jovem lutador falou mais alto. O que eu consegui no máximo foi que me dissesse pelo menos o próprio nome. Como é que é o seu nome? Alessandro Sons da Silas. Apesar da derrota, o Ayrton já aprendeu muita coisa no jiu-jitsu. Armiloque, guarda, um bocado de coisa. Depois de encerrado o combate, veio a premiação. Treinamento pesado, por isso que treino pesado é vitória, né mano? Os dois lutaram na categoria de 8 a 9 anos. Ao todo, cerca de 250 lutadores participaram da competição. A competição tem formado campeões no esporte e na vida. Mas o início dessas histórias vitoriosas começou bem lá atrás. O motivo não foi dos melhores. A Copa leva o nome de Diego Trindade. Lutador amazonense, faixa preta em jiu-jitsu, assassinado em 2011, depois de sofrer uma tentativa de assalto. Foi uma barbaridade. Eu perdi o meu irmão tão cedo. E a gente está continuando o sonho dele. Ele já trabalhava com criança. A gente está continuando o projeto dele. Desde a morte do atleta, a família dele criou o Instituto, que também leva o nome do lutador. O projeto atende crianças carentes da Zona Norte, aqui da capital. Através da luta, fazendo essa parte social num bairro carente. Lá, cobrando disciplina, responsabilidade, educação com os pais em casa, média na escola. No próximo bloco, o preço da cesta básica sobe mais uma vez e a vilã é a farinha. E ainda, fiéis vão às ruas em peregrinação de Nossa Senhora de Fátima. É depois do intervalo.